Minha esposa é Tessa Lopes Foi nosso jantar a luz e adeus Nossa despedida de casal Ela terminou sem derramar nenhuma lágrima E eu ainda não digeri esse final Foi nosso jantar a luz e adeus Nossa despedida de casal Ela terminou sem derramar nenhuma lágrima E eu ainda não digeri esse final Tá engasgado aqui aquele chão Mesa pra dois, restaurante chique Veio o chileno de entrada do ceviche Toda cheirosa, fez até penteado Batom vermelho e vestido colado Ela passou, a nós sorrindo, falou que eu tava lindo Queria que a noite fosse inesquecível e foi Vocês comigo só Foi nosso jantar a luz e adeus Nossa despedida de casal Ela terminou sem derramar nenhuma lágrima E eu ainda não digeri esse final Foi nosso jantar a luz e adeus Nossa despedida de casal Ela terminou sem derramar nenhuma lágrima E eu ainda não digeri esse final Tá engasgado aqui aquele chão Obrigado pelo convite, Lidiane Vamos mais um